A realidade está a mudar a uma velocidade que, se nós nos distraímos ligeiramente, quando damos conta somos atropelados pelas coisas que estão a mudar muito rápidamente ante nós. Como eu dizia há pouco na conferência, há 10, 20 anos atrás os nossos catequizandos não tinham alguns fatores extratores durante o encontro de catequese que hoje têm, basta o facto de terem um telefone no bolso, estarem ligados às novas tecnologias por diferentes vias, depois as próprias mudanças que a família tem sofrido. Portanto, a realidade está nesta constante mutação. Se estamos preparados ou não, não sei. O que é certo é que temos que nos preparar e fazer alguma coisa e já vamos tarde, como se costuma dizer. Portanto, é necessário responder à nova realidade, porque não é a realidade que se vai ajustar a nós. É o processo de evangelização, nomeadamente na catequese, que terá de ir em contra a essa realidade, porque essa é a destinatária da nossa mensagem. São eles que são evangelizados, é o coração deles que queremos chegar. Portanto, quando se pede criatividade, tem que ser uma criatividade exigente e profunda, que de facto é necessária, sempre nesta lógica de conversão pastoral, e sempre também com uma visão de amor sobre essas realidades. Temos que olhar para elas com o mesmo olhar que Jesus olharia, que é muito exigente cada vez mais para nós. A Igreja e a Paróquia tem que ser uma casa de portas abertas, onde todos são acolhidos e a partir da qual também todos são enviados. E de outra forma não faz sentido. E há realidades, efetivamente, onde se respira um ambiente sinodal, ou com alguns apontamentos e outras que nem por isso. E depois percebemos que onde se estabelecem estas barreiras, a mensagem terá mais dificuldade em se entranhar, porque não tem ponto de passagem, não é? Portanto, esta lógica de abertura, de inclusão, de participação, que o sinodo veio pôr outra vez em cima da mesa, e não é por acaso que o Papa convoca a Igreja do mundo inteiro, e não apenas, portanto, os clérigos, mas também os fiéis leigos, para refletir sobre estas questões, é porque de facto elas são muito pertinentes. E desta abertura de portas, e é curioso que o tema do encontro também pede que se abra uma porta à nossa pregação. Nós vamos nos habituando a algumas coisas, e depois temos muita dificuldade em nos libertarmos daquilo que está pré-definido. Se nós olharmos para o calendário da catequese, desde logo ele está colado, é um espelho do calendário escolar, o que de alguma forma não faz sentido, não é? Celebrámos o nascimento de Jesus, preparámos tudo antes, e depois não fazemos encontro de catequese, e muitos dos nossos catequizantes nem estão na celebração de Eucaristia do dia de Natal. Na Páscoa a mesma coisa, fazemos a caminhada a cores mal, e depois na grande festa da ressurreição, onde é que está a nossa catequese, foi de férias. Portanto, isto é um contrassenso, não é? Portanto, nos momentos mais fortes, é quando lá devíamos estar todos, parece que é quando dispensámos o grupo. Depois, no Crisma também, chega-se à maturidade da fé, portanto, compromete-se um cristão adulto na fé, e a seguir desaparece. Portanto, vemos que... Porquê? Porque também se lê como uma etapa escolar. Terminei o curso, recolhi o diploma, vou à minha vida, e agora faço o que quero com isto. E, portanto, acho que será muito difícil mudarmos isto, porque até os próprios catequistas, os parques, toda a realidade paroquial, toda a programação, é pensada com base num calendário dentro destes moldes. Portanto, isto obrigar-nos-ia a uma ginástica, não só mental, mas espiritual, efetivamente, a tal criatividade, a tal exigência, para conseguirmos ter a coragem de não, vamos fazer diferente.